Início do combate no ring B. Com o combate bem no centro do ring. Um boxe muito ágil por parte do atleta do canto vermelho. O Ruben Andrade a bater bem, a andar para trás. E uma grande resposta por parte do atleta do canto vermelho, o Ruben. Neste momento o atleta espanhol não tem soluções para o Ruben. Tenta fazer pressão, mas sem muita eficácia neste momento. Esquivar-se muito bem o Ruben. E um bom jab. Um boxe bastante ágil, bastante comprido. Grandes reflexos também. O ringá irá iniciar um combate na categoria Júnior 57 kg. Júnior B. Canto vermelho, Joseph Kirby. Canto azul, Alejandro González. Pocos fortíssimos por parte do atleta do canto vermelho. Entrar um bocadinho de descuidado o atleta do canto azul. Está muito confiante o atleta do canto vermelho. O ringue B a ficar um bocadinho desesperado o atleta do canto azul. O atleta espanhol. Alejandro. Agora uma boa mão a entrar. Está muito ficado o Ruben. Final com o salto. Agora golpes fortes. Muito fortes. Parte do Alejandro. Já se encontrar. Aquela direita em baixo foi muito forte. E muito mesquinha. O jab. Importante. Agora golpes fortíssimos. Atleta do canto azul. Alejandro. A sentir que tem que pressionar o seu adversário. Agora um golpe fortíssimo. Atleta escorregou. Mas o árbitro entende que tem que dar a contagem de proteção. E tem. Porque ele foi ao chão por causa de um golpe. Mesmo que não tenha acusado o golpe. Está correto. O fim do assalto. No ringue B. Continua o combate. Entre o Ruben e o Alejandro. O combate continua da mesma forma. Portanto, a espanhola tenta a pressionar. Ruben a andar para trás. E o jogar a bater para trás. E o Ruben a perder um ponto. Fazer faltas. Baixar a cabeça. Mais um ponto. A terceira é a desqualificação. E pode ter mudado a história do combate. O árbitro volta a avisar da falta do Ruben. E eu creio que o árbitro não vai permitir nem mais uma falta destas. À próxima pode ser desqualificação. No ringue B. E agora está forte. O atleta espanhol. Novamente a falta. Mas o árbitro permite que o combate continue. Agora a marcar a mesma falta. Mas para o atleta do canto azul. Está um combate muito, muito feio. Tem muito pouco de boxe este combate neste momento. E terminou o assalto. E agora está na frente, claramente, o atleta espanhol. Os dois atletas, claramente, a tirar um bocadinho para respirar. Ou a ficarem a olhar um para o outro. E terminou o combate no ringue B. E agora está na frente, claramente, o atleta do canto azul, Alejandro Burgos. Buben não conseguiu evitar, continuar a fazer falta, baixar a cabeça. E agora está na frente, claramente, o atleta do canto azul. E agora está na frente, claramente, o atleta do canto azul. E agora está na frente, claramente, o atleta do canto azul. E agora está na frente, claramente, o atleta do canto azul. E agora está na frente, claramente, o atleta do canto azul. Obrigado.